Mundo novo, adeus, adeus minha amada Eu vou pra feira de Santana Eu vou vender minha boiada E só se vê os matutos nas estradas Com as suas fiaradas vão cantando o seu rojão Que a terra já secou, boranda É moranda que a chuva não chegou Morreu João, João do mar Morreu João Mesmo com a morte esperando Eu me largo pro mar Eu morro Tudo que sei é viver e vivendo é que eu Vou morrer Ah, se viver fosse chegar Ah, se viver fosse chegar Vou-me embora, vou-me embora Vou-me embora pro sertão Juro que cada cidade não vou ter soldade não Tô danado de vontade pra voltar pro meu brejão Olha o arrastão entrando no mar sem fim Ei, meu irmão me traz em manjar pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim Ei, meu irmão me traz em manjar pra mim Tem jangada no mar No mar E aí, meu irmão me traz em manjar pra mim E aí, meu irmão me traz em manjar pra mim